Tô de volta aos bares da vida Olha eu nessa mesa outra vez Afogando a tristeza e a dor Fiz de tudo, mas não valeu nada Tô tentando encontrar a estrada Que ela foi embora sem olhar pra trás Magoado de amor vou vivendo Sempre ouço um amigo dizendo Esqueça ela e busque outro amor Mas não é bem assim desse jeito Pra arrancar essa dor do meu peito Só trocando esse meu coração Joguei fora o edretom e o travesseiro Mas em mim tá impregnado aquele cheio Que me fazia enlouquecer Que me matava de prazer todas as noites Já mudei dez mil vezes de cidade Até pareço um bandido, um fugitivo Mas sou aquele sofredor que está chorando por amor Quem sente essa dor Vai saber o que estou sentindo Magoado de amor vou vivendo Magoado de amor vou vivendo Mas não é bem assim desse jeito Pra arrancar essa dor do meu peito Só trocando esse meu coração Joguei fora o edredom e o travesseiro Mas em mim tá impregnado aquele cheio Que me fazia enlouquecer Que me matava de prazer todas as noites Já mudei dez mil vezes de cidade Até pareço um bandido, um fugitivo Mas sou aquele sofredor que está chorando por amor Quem sente essa dor Vai saber o que estou sentindo Que me matava de prazer